T-Rex Rashes T-Rex Rashes T-Rex Rashes T-Rex Rashes Cara, eu não acredito como esse megalodonte é enorme, né? É gigantesco! O maior animal aquático que nós já vimos até hoje, eu acho. Não é, NB? Você tá muito selvagem hoje. Olha, tá assim, rapaz. Ai, eu já tenho trabalho demais, sabia? Então, será que dá pra se comportar? Que bom. Talvez se eu encontrar os guardas florestais Aaron e LB, eles ajudem. Guarda florestal Aaron! Guarda florestal LB! É o maior animal aquático que nós já vimos. Ei, Tyson! Meu Deus do céu! E aí, meninos? Olha só quem é! É a Sarah Safari! E aí, pessoal? Nossa, que legal! Como vai, Sarah? Eu tô bem, e vocês? A gente tá bem, e vocês? Tão animados pra nova exposição? Até demais! Nossa Senhora! A gente tá muito feliz com a nossa primeira exposição sobre os oceanos antigos! Nossa, cara, que legal! Tyson, você tá feliz de ver tantos dinossauros? Ah, ele tá! Claro que tá, né? Olha, o Tyson tá com um brinquedinho, parece. Então, esse brinquedo tá sendo essencial pra mim hoje, porque o Tyson tá me dando um trabalho danado essa tarde, acredita? Ô, Tyson, é sério? É, tá sim! E eu tenho muito trabalho a fazer nessa exposição dos oceanos antigos, e esse brinquedo tá me ajudando a distrair ele! Ah, você teve uma ótima ideia! É! Ei, Tyson, você tem que se comportar, né? Peraí! Meninos, e se vocês tomarem conta do Tyson pra mim enquanto eu faço meu trabalho? Será que ele ia gostar? Nossa! Vocês, claro! Nossa, vai ser uma honra pra gente, não vai? Não seria legal? Que bom! Você leva o brinquedo e eu acho que dou conta de levar o Tyson! Ótima ideia! Vem cá comigo, rapaz, vem! Ô! Cuidado! Cuidado! Isso, Tyson! É bem pesadinho, hein? Tá precisando fazer um regime, hein, Tyson? É pra se comportar, hein, menino? Você vai ter que se comportar, cara! Por favor! Usa o brinquedo, tá, LB? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Ok! A gente se vê mais tarde, tá bom? Eu tenho que ir trabalhar! Tchau, tchau! A gente vai tentar controlar o Tyson aqui! Você vai ter que distrair o Tyson, tá bom? Ô, ô, ô! Cuidado, LB! Cuidado, cuidado! Muito bem, Tyson! Tá vendo quantos animais tem aqui? É, Tyson! Ah, tá! Você tá gostando, então? Vem cá! Ô, Tyson soltou o brinquedo! Tyson! Não, não! Aqui, calma! Calma, Tyson! Presta atenção aqui! Olha! Tyson, calma! Agarra o brinquedo! Isso, boa! Ah, tá! Assim tá bom! Isso mesmo! Isso mesmo, Tyson! Muito bem! Calma! Fica calmo! Olha só, Tyson! Todos esses animais aquáticos inteiros! Isso! Não é legal! Ele perdeu o brinquedo de novo! O brinquedo! Seu boné caiu! Meu Deus do céu! Meu boné! Meu boné rápido! Peguei pra você! Pega meu boné no chão, cara! Coloca direito! Coloca... Pronto, pronto! Agora sim! Pera aí! Ainda não tá certo! Não consigo olhar agora! Para, Tyson! Eu acho que agora melhorou! Ai, Tyson! Aqui! Guarda Florestal LB! Eu tô morrendo de fome! Ai, Tyson! Olha, eu acho que eu vi uma caminha ali! Olha o que tem aqui! Descansa! Fica à vontade, Tyson! Vai! Olha a caminha de folhas mais gostosas! Isso, Tyson! Isso aí! Pronto, Tyson! Pronto! Relaxa! Deixa eu tirar isso aqui! Calma! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Isso! Que gostoso! Isso! Isso, menino! Ai, que gostoso! Olha o Tyson! Isso! Dorme! A gente vai comer e você não sai daí! Tá bom? Fica aí, hein? Tchau! O Tyson dá um trabalhão, não dá? Então, deixa eu te falar... Eu tô com fome! E eu trouxe um lanchinho pra gente, beleza? Beleza! O que você quer comer? O que você acha de... Um salaminho, hein? Muito bom, né? É por isso que eu pus o Tyson pra dormir! É impossível comer um salaminho com um dinossauro no seu colo, né? Tô satisfeito! Depois você come o resto! Ok! Beleza, vamo lá! Tá! Uh! Tyson! Tyson? Tyson! Cadê o dinossauro? Tyson? Tyson! Onde cai você deixou ele? Tyson? Nossa, que droga! Ei! O que a gente vai fazer? Ai! Tá vendo algum dinossauro aqui? A senhora vai ficar brava! Eu sei que ela vai ficar! A gente tá em sérios, apuros, sauros! O que a gente vai fazer? Ah! Já sei, já sei, já sei! O quê? Um novo aplicativo! O quê? O Dinotracker! Deixa eu ver! Muito bem! Vamo ver se a gente acha o Tyson com o Dinotracker, beleza? Beleza! Eu sei que ele ainda tá em testes e tal, mas eu acho que vai funcionar! Vamos! Vai, Tyson! Aparece! Cadê você? Cadê você? Peraí! Acho que eu vi ele! Tá aqui! Tá perto dos brinquedos infláveis! Beleza! Bora pegar o Tyson! Calma, calma! Ok! Esses são os brinquedos infláveis! Foi bem aqui que apareceu uma bolinha no radar do aplicativo! Não é? Mas ele sumiu! Não tá no radar! Tá vendo o Tyson em algum lugar? Pera um pouquinho! E se ele estiver lá dentro? Mas por que o Tyson entraria ali? Porque é um pula-pula! O quê? Pula-pula! Mas LB! Cadê você? Ei, cara! Ei, guarda pra eu levantar o LB! Eu não acho que o Tyson tá aqui! Tyson? Tyson? Tyson! Tô indo! Tyson! Ele não tá aqui dentro! Vem! Vamos procurar ele! Beleza! Guarda Florestal LB! Sem nome! Certo! Vou ver o aplicativo! Peraí! Vamos ver se o aplicativo mostra onde o Tyson tá! Aqui! Beleza! Vamos ver! Aqui! Vem aqui! Olha só! Põe um deles! Vamos logo! LB! Essa é a entrada principal do Jurassic Quest! O Tiranossauro tá aqui do lado! E a gente já vai achar o Tyson! Beleza? Já é! Vamos lá! Olha! O Tiranossauro Rex! Beleza! Vamos ver se o Tyson tá por aqui! Tyson! Você tá por aqui, Tyson? Peraí, Tyson! Você tá aí dentro! Abre a boca, Tiranossauro! Você comeu o Tyson! Vem! Tyson! Aonde? O espinossauro? É! Vamos lá! Oh! Tá bom! Oh! Olha só! É o espinossauro mesmo! Ele é gigante! Beleza! Então, você viu o Tyson por aqui? Tyson! 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 Cadê você? Ah, não! Oh! É mesmo! É o brinquedo do Tyson! Caramba! Então o Tyson tava aqui! Tá vendo o Tyson em algum lugar? Não sei! Vamos ver! Tyson! A Sara Safari vai chegar a qualquer momento! A gente vai levar a maior bronca das nossas filhas! Ah! Eu já sei! Nossa! Que esquecido! Vou usar o Dino Tracker pra ver! Aqui! Nos dinossauros pra montar! É! Aqui eles te montaram! Corre! Vamos pra lá antes que ele se uma de novo! Sembo nas canelas! Pronto, pronto! Aqui! Certo! Aqui estão os dinossauros! Foi aqui que a bolinha apareceu! Tá! Tá bom! Quer subir num desses aqui? Não tô vendo o Tyson em lugar nenhum! Eu posso tentar ver ele lá de cima! Isso! Se você subir nele, talvez devem ver o Tyson em algum lugar! E aí, LB! Tá vendo alguma coisa daí? Ainda não! Onde foi parar esse dinossauro? Eu tô preocupado! Não tem alguma coisa na loja de lembranças! Então vamos ver se ele tá por lá! Beleza, LB! Chegamos na loja! Cada um pra um lado pra procurar o Tyson! Vai por ali, eu vou por aqui! Uh! Nossa! Que legal! Ah, uma mochila! Gostei! Aparece, Tyson! Uh! Olha! É um megalodonte! Ah! Que que mais? Tyson! Você tá aqui! Ah, droga! Qual é, Tyson? A Sarah Safari vai ficar brava! Tudo por sua causa, Tyson! E aí, LB! E aí, você achou? Achou? Você achou, Tyson? Não? Espere um pouquinho! O que é isso? Um tiranossauro inflável? É sim! Eu comprei ele na loja com o meu dinheiro! Um tiranossauro, hein? Ei, espere um pouquinho aí! Ah, essa é a mochila! Uma mochila do megalodonte? Caramba, o que mais você comprou? Cara, a gente não tem tempo pra isso! Tá na hora da gente voltar pra exposição dos oceanos antigos! Porque ela tá lá pra estrear a qualquer minuto! A Sarah Safari vai estar lá e a gente vai ter que explicar como perdemos o Tyson! Isso tá parecendo um pesadelo, não é? Tá, vamos lá! Tá bom! Vamos lá! Cara, o que a gente vai fazer, hein? Pois é! Eu também não sei! Tá vendo a Sarah Safari por aí? Não! Ela tá ali! Ela tá bem ali! Ela tá vindo pra cá! O que a gente vai fazer? Onde será que o Tyson está? Ai, caramba! Me fala onde está o Tyson! O que? Eu também não sei onde ele está! O que a gente vai fazer? Será que dá pra enganar ela com um boneco? A gente pode tentar! É o Tyson! É ele mesmo! Bem atrás do Quetzalcoatlus! Nossa, que lindo! Ele tá com os guardas florestais Aaron e LB! Mas onde eles estão? A Sarah tá vindo aí! E como que a gente vai fazer pra pegar o Tyson sem a Sarah ver a gente? Foi com você! Deixa eu pensar! O que foi? Deixa comigo! Deixar com você? Você tem um plano? Uhum! Tá bom! Qual é o plano? Distrair ela! Ah, tá! Como vai fazer isso? Não se preocupa! Só deixa comigo! Tá! Ela tá quase aqui! Distrai ela! Eu vou pegar o Tyson, tá bom? Vamos lá! Ah! Olha eles ali! Oi, LB! E aí? Oi, Sarah! Olha o meu tiranossauro! Nossa! É um tiranossauro inflável? É! É o Bob! Mas cadê o meu tiranossauro? É... Você não quer o Bob pra você? Não pode ficar! Tyson! Vem aqui! Tyson! Vem aqui! Mas cadê o Tyson? O que mais? Que mochila legal! Isso é um megalodonte? Isso! Um megalodonte! Bem tropical! Adorei a mochila! Você quer um saboninho? Oh! Achei você, rapaz! Eu vou te pegar, Tyson! Ah! E cadê o Tyson? Eu deixei ele com vocês! Ele... Ele tá com o guarda florestal! Ah! 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 Adorei! Ai, que legal! A boca dele abre! Nossa! Que legal! Eu gostei! Então, o guarda florestal Aaron tá com ele? Isso! Tá, então ele tá bem! Tá! Vem cá, Tyson! Vem cá, Tyson! Ah! Deixa eu te perguntar! Que tipo de dinossauro é esse? Ah! Ah! Bom, ele é um carnívoro! Ah! Carnívoro! Tá! Ah! Deixa eu ver! Ah! É um... Albertossauro? Não sei! Tô contando pra você! Ah! Tá bom! Então, é um Albertossauro! Vem cá! Tenho certeza! É isso mesmo! Te peguei! É, é isso mesmo! Eu sou especialista em dinossauros! Agora, só pra ter certeza, deixa eu perguntar de novo! Vocês estão com o Tyson? Não estão? Te peguei! Peguei ele! Ah, é porque tá parecendo que tá tentando me distrair por algum motivo! Até parece que o guarda florestal Aaron tá atrás de você! Correndo atrás do Tyson porque a gente perdeu ele! Ah, não? Que bom! Eu confio em vocês! Vocês são guardas florestal! Olha ele! Oi, Sarah! Olha ele aqui! Chegamos! Vocês tomaram conta dele, meu amor! Seu dia foi bom? Foi! Se divertiu bastante! É! Beleza! Quer pegar o dia de volta? É, claro! LB segura pra mim! Dá suas coisas pro LB segurar! Segui isso aqui! Pra você pegar o Tyson! Ai, menina! Prontinho! Tá entregue! Nossa, que dinossauro mais bonzinho! Você não é, meu amor! Pronto! Foi muito divertido! Não foi, LB? Passar o dia todo com o Tyson, não é? É! Pra ver que você curtiu o dia, Tyson! Ah, sim! Não tivemos problema nenhum, não é? Que bom! Vai! Daqui a pouco a gente vai pra estreia dos Oceanos Antigos! Ai, que bom! Então a gente já se vê! Tchau! Tchau, Tyson! Vem comigo, Bob! Ei, guarda florestal LB! Porque finalmente a gente tá na exposição inédita dos Oceanos Antigos do Jurassic Quest! Vamos conferir a exposição! Nossa! Olha que legal! Olha o tamanho desse amonite! Nossa, gigante! Cara, olha! É muito grande! É cheio desses tentáculos! Ele vai te pegar! Ei! Ei! Eu tô ouvindo a sua voz e a minha! Mas eu acho que somos nós dois! Vamos dar uma olhada! Nossa, olha só! Olha só! Todas as informações do animal passam na tela! Ah, não! Mas sabe quem tá falando? O quê? O guarda florestal Aaron e o guarda florestal LB! Nossa, é você mesmo! É o guarda florestal eu! A gente se juntou com a Jurassic Quest pra fazer os vídeos de aventura como apresentadores da exposição Oceanos Antigos! Quando você anda pela exposição, os guardas Aaron e LB fazem a apresentação! Vamos lá conhecer o resto das criaturas marinhas! Tchau, LB! Tchau, Aaron! Nossa! Dá só uma olhada nesse monstro! Parece até uma piranha! Olha esses movimentos! São bem realistas, né? Nossa, olha ele balançando o pescoço! Ah, é bastante realista, não é? Eu acho que esse é um pliciosauro, mas eu não tenho certeza daquele! Vamos perguntar pra nós mesmos! Nossa, que legal! Uma tartaruga gigante antiga, não é? Por maior que ela seja, ela não chega nem aos pés do megalodonte! Nossa, olha esse! Acho que ele tá se mexendo! Nossa! É tipo um tubarão gigante pré-histórico! Tipo um tiranossauro rex dos peixes! Ei, vamos lá na lateral pra ver como ele era gigante! Nossa, olha! Nossa, olha só! Ele tá abrindo a boca! Olha que grande! Ele vai te comer, hein? Certo! Olha só agora! Olha as nadadeiras! Estão se mexendo! Cara, esse peixe é gigantesco! Olha o tamanho dessa cauda! Eu não acredito no tamanho desse peixe! Essa é a maior criatura marinha que a gente já viu na vida, não é? É... É... Transcrição e Legendas Pedro Negri Velociraptor, guardas, vamos lá O Natal com os dinossauros, vamos festejar Tiranossauro, Velociraptor, guardas, vamos lá O Natal com os dinossauros, vamos festejar Enquanto decorava e o parque enfeitava O Triceratops apareceu e roubou o meu chapéu Os dinossauros comemoram e o Natal celebram Mas se não ganham presentes, não ficam tão contentes Tiranossauro, Velociraptor, guardas, vamos lá O Natal com os dinossauros, vamos festejar Tiranossauro, Velociraptor, guardas, vamos lá O Natal com os dinossauros, vamos festejar Olá, louva-a-deus, Bob, como é que tá tudo com você hoje, hein? De boa, como sempre? É... Bom, agora eu preciso voltar pra Dino Patrulha Tchau, Bob, até mais tarde Cadê você, filhote de Tiranossauro? Tá aqui em algum lugar, é? Hum... Ai, vamos lá Hum... Chamando o guarda florestal Aaron Opa, é o guarda florestal LB? Oi, guarda florestal Eu achei um grupo de... de apatossauros Oh, legal! Onde você tá, afinal? Eu tô na beira do rio Tá bom, eu tô aqui no parque Pra ver se o filhote de Tiranossauro não tá solto Senão ele pode assustar alguém Então por que você não volta pra cá pra gente se encontrar? Tá bom Câmbio desligo Beleza, o guarda florestal LB encontrou alguns apatossauros Aquele Tiranossauro foi pra lá Muito bem, filhote, eu sei que você tá por aqui Vamos, filhotinho Beleza, é reto pra aquele lado ali Peraí O que é isso? Nossa, o que é isso? Não sei, mas é melhor escavar com a minha pá Vamos lá Três, dois, um Legal, vamos ver Oh, o que é isso? Será que é um poço? O que foi isso? Achei que tivesse escutado um dinossauro por aqui Cara Essa floresta é assustadora Tô quase lá Nossa Que irado É um osso Isso significa que só pode ser um osso de dinossauro Uau Chamando o guarda florestal Aaron Sim, prossiga, guarda florestal LB Cara, eu achei um osso Você achou um osso? É um osso de dinossauro? Eu não sei, eu acho que sim Você tem que vir pra cá agora Legal, isso é irado Eu não acredito que achou um osso Eu já tô indo pra aí, tá bom? Tá bom O guarda florestal LB achou um osso de dinossauro Ah, eu acho que é pra lá Beleza, eu vou por aqui Vamos por aqui e fecha tudo Guarda florestal LB, cadê? Cadê o osso? Olha só Caramba, cara, olha só esse osso Você achou uma mina de ouro É um osso de verdade Eu acho que é um osso de dinossauro Provavelmente é de uma nova espécie Um dinossauro enorme, grandioso e assustador É Não, eu achei que fosse de uma espécie antiga Porque eu vejo esses ossos no museu o tempo todo Não, não, não É uma espécie novinha em folha Nós vamos ficar famosos com essa espécie Que nós descobrimos, sabia? Não, não sei não Eu ainda acho que é um antigo, sabe? Ah, mas sabe de uma coisa? Eu sei que pode nos dizer Quem? Eu conheço um paleontólogo Ele se chama Nate E mora em Los Angeles, na Califórnia Ele vai poder examinar e nos falar Que tipo de dinossauro é esse? Tá irado Bom, eu ainda acho que é uma espécie antiga, viu? Não, eu sei que é nova Eu te desafio Pra provar que isso é de uma espécie nova, tá? Tá bom Vamos pegar um avião pra Califórnia Vamos lá E vamos sair daqui pra Califórnia Uau, olha a guarda florestal LB Uau É o duelo de dinossauros É o duelo de dinossauros Bom, então estamos aqui No Museu de História Natural do Condado de Los Angeles E vamos aprender tudo sobre os dinossauros Que viviam na Antártida, tá bom? Ok, vamos nos encontrar com o Nate Ele é paleontólogo E descobriu sua própria espécie de dinossauro O quê? Não é bem dele, é de todo mundo, certo? Tá bom Muito legal, beleza Acho que a exposição é pra lá Eu vou te pegar O que você está fazendo? Só tô comparando o osso Não, esse osso não é igual ao que encontramos Tô te falando, é uma espécie nova Ele vai ficar muito animado Tá, tá bom Uau, estamos passando por um portal Ei, eu acho que aqui é Antártida Antártida? É, quem sabe a gente encontre alguns ossos aqui Não, olha só isso aqui Não, o osso não é tão grande Não é igual esse aí Sério? É um osso novo Parece igual Tô te falando É uma espécie nova Isso são ferramentas? Irado, quem diria que eles usam ferramentas Antártida? Ah, olha aí Vamos lá Olha, esse é o Nate Smith Oi Ele é o paleontólogo que eu te falei Bem-vindos ao Museu de História Natural de Los Angeles Valeu por receber a gente aqui E nos contar sobre a nova espécie de dinossauro que você encontrou É, parece que vocês estão se preparando para caçar alguns dinossauros na Antártida agora Esse equipamento é pesado Tem que usar as roupas adequadas Deixa eu mostrar para vocês Que roupas? Ah, botas Essas são as botas de alpinismo que usamos aqui na Antártida Você quer provar? Elas realmente foram para a Antártida? Sim, eu usei elas na nossa expedição em 2003 e depois em 2010 Você tem que provar agora, Florestal LB Olha, elas servem Muito bem, agora você está pronto São quentinhas Então, isso aqui é uma britadeira? Essa é uma das nossas britadeiras elétricas Britadeira, legal Segura a alça, empurra para frente e pode mandar ver É aqui, ó Lá vai Viu só? Que legal Nossa Não esquece os protetores de ouvido Ah é, meus protetores Ah é É, eu vou precisar disso Que demais Que demais Muito legal, né? E o que mais você... Ah, ali tem mais Bom, aqui nós temos algumas marretas que nós usamos E tem até uma serra Essa é uma serra bem grande para concreto Que usamos para cortar blocos Essa aqui dispara também? É, essa você pode deslizar para frente ou para trás Ah, legal Você usa ela e eu faço barulho, tá bom? Beleza, já chega Mas vocês não usam isso para chegar até os fósseis, né? Porque parecem... Usamos só para coletar os dinossauros Mas quando trazemos os fósseis para o laboratório Usamos ferramentas especializadas Ah tá, são essas ferramentas aqui? É Aqui temos uma ferramenta a jato É bem parecido com o que nós vemos no consultório do dentista Então... Podem olhar aqui e ver como nós preparamos os fósseis com essa ferramenta Ah, legal Que demais, legal Pra que lado é a exposição? Bom, vamos por aqui Agora vamos ver como a Antártida era antes da era dos dinossauros Que demais Então tem dinossauros na Antártida Tem dinossauros na Antártida e tem animais ainda mais antigos que eles também Como listrossauros ou cronaxidon Sabe onde fica a Antártida, né? Sim, pra baixo É, no Polo Sul, certo? É, no Polo Sul Fica lá no Polo Sul Bom, os continentes são assim hoje, certo? E a Antártida fica no Polo Sul Ah, é Mas centenas de milhões de anos atrás era uma configuração muito diferente Ah, é mesmo? A Pangeia Há 250 milhões de anos, a Antártida era conectada com os outros continentes Ah, então tudo era um enorme continente Então os dinossauros podiam se locomover de um para o outro Exatamente, esses animais podiam se locomover entre continentes E qual é esse dinossauro grandão aqui? Essa é uma réplica do Criolofossauro, um dos dinossauros mais famosos da Antártida Espera, e esse aqui também? Esse é o esqueleto dele Esse era um lagarto, um lagarto do gelo com crista Na vida real, era assim que ele provavelmente era, sabia? Nossa, que legal Sabemos que muitos desses dinossauros carnívoros tinham penas E alguns tinham esses filamentos fininhos também Esses são alguns dos nossos novos dinossauros da Antártida Olha, Sauropodomorfo Sauropodomorfo, eles são parecidos com alguns dinossauros que já conhecem do grupo dos Sauropodes gigantes Como o de Plodoco e o Apatossauro Eles são primos desses dinossauros Primos? Esses parecem muito pequenos em particular, mas é porque são conhecidos apenas por um esqueleto de 4 ou 5 anos Então ainda eram filhotes Eles eram o alimento do Criolofossauro? É, esses animais estavam no cardápio do Criolofossauro O que é isso? Esse é um Taniwassauro E ele é um parente dos Mosassauros Esse é outro tipo de Mosassauro Mosassauro? Que é um grupo de répteis marinhos que viveram durante a Era dos Dinossauros Ah, então o Mosassauro faz parte do grupo dos Mosassauros Exatamente Então esse animal não é um dinossauro, nem um peixe ou um tubarão Ele é parente dos lagartos Ah, eu finalmente entendi isso Entendeu, né? É, essa aqui é Olha, LB Tem pinguins bem ali Pinguins Eles existiam na Era dos Dinossauros? Bom, não muito tempo depois do fim da Era dos Dinossauros Não demorou muito para os dinossauros voltarem para a Antártida Na forma das aves modernas, como os pinguins Ah, saquei Então as aves modernas são dinossauros da mesma forma que morcegos São tipo especial de mamífero Beleza, tem mais um portal aqui Essa é a última coisa que eu quero mostrar Que são todas as outras ciências que acontecem na Antártida Então temos colegas estudando as geleiras E até tirando núcleos de gelo das geleiras Olha uma réplica desses núcleos de gelo que encontramos na Antártida Acho que estamos quase no fim Mas nós temos uma pergunta importante para você Vamos lá olhar Vamos lá olhar Bom, Nate, isso foi muito irado Ver os dinossauros da Antártida que você encontrou no Pão do Sul Você descobriu ossos de dinossauro É muito incrível mesmo Bom, eu acho que nós temos uma coisa que vai te impressionar É Qual é a pergunta? Tudo bem, tudo bem Olha só Saca isso Olha só essa belezinha aqui Saca só esse osso de uma espécie de dinossauro Isso é bem delicado É A preservação parece muito boa e está bem recente É porque nós encontramos na margem de um rio perto da fazenda T-Rex O que você acha que é, hein? Bom, eu não tenho certeza Eu acho que é bovítico Essa é uma espécie bem grande, né? Não, não, é um boistauros, eu acho Essa é uma espécie nova que você nunca viu, né? É um osso de boi, para cachorro O quê? O quê? Para cachorro? Um osso bem grande, para cachorro Ah, cara, você achou um osso para cachorro no lábio? Por isso que os gatos estavam rodeando tanto É Não era muito bom Deviam levar de volta, eu não estudo mamíferos Bom, Nate, nós agradecemos a sua atenção Foi ótimo receber vocês dois no Museu de História Natural Muito obrigado por mostrar a exposição de dinossauros da Antártida O que achou é incrível Aprendemos muito É sim Tá bom, legal Ei, escuta, que tal a gente olhar um pouquinho mais para lá? Tem muita coisa para ver Tá, valeu, Nate Obrigado, se cuidem, nos vemos por aí Muito bem, guarda florestal LB Então, nós viajamos até Los Angeles para checar o osso E agora que estamos aqui, o que vamos fazer? Ah, Legoland É, Legoland é uma boa ideia É Ou podemos... Ah, tiranossauro Quê? Onde é isso? Ele tá bem ali É um tiranossauro Não, é um estádio Ah, é um tiranossauro Rápido, se esconde Atrás da árvore Tá vendo o tiranossauro? Não O que a gente faz? Cara, o que tem um tiranossauro aqui? Todo lugar que a gente vai, eles aparecem A gente tem que se livrar dele, LB Ah, e se a gente usar um osso? Pensa, pensa, pensa Mas onde vamos conseguir um osso? Lá dentro? Não, acho que não vão dar aqueles osso pra gente Ah, peraí O que? Um osso de cachorro Verdade, um osso de cachorro É Beleza, vamos lá, boa ideia Vamos pegar esse osso de cachorro Muito bem, você vai jogar? Vou Tá, mas vê se toma cuidado, tá bom? Tá bom Um, três, dois, um... Toma cuidado Ah, joga Ah Não vai ele O tiranossauro tá indo pegar Funcionou, ele foi embora Eu vou me mandar daqui também Hum 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 Herbie, 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 o herbívoro Agora os herbívoros vamos conhecer Eles só comem plantas e muito altos são Qualquer verdura é comida, folhas erramos também Agora vamos lá descobrir quem é quem Sou lento e pesado, sou o estegossauro Meu cérebro é pequeno como uma bola de pingue-pongue Com placas nas costas e uma cauda afiada Como qualquer planta em toneladas Herbie, 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 o herbívoro Plantas e verduras gosto de comer Sou o Ultrasauro e meu pescoço mais longo é Minha grande cauda me ajuda a me equilibrar Meu comprimento mais de 35 metros é Dia e noite muitas plantas posso devorar Aí vem o Triceratops, que legal Com tristifres e uma cabeça fora do normal Não como o carne, só plantas e verduras O Tiranossauro Rex me acha uma gostosura Herbie, 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 o herbívoro Herbie, 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 o herbívoro Plantas e verduras gosto de comer O mais gentil entre os gigantes é você Herbie, 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 o herbívoro Herbie, 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 o herbívoro Plantas e verduras gosto de comer O mais gentil entre os gigantes é você Herbie, 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 o herbívoro O herbívoro Ok, guarda florestal, Herbie, está com a sua vara mágica de pescar? Quero ver como ela funciona Dá um tiro lá no meio do lago Para ver se consegue pegar algum peixe com ela Vai lá, prepara ela para disparar Isso aí Olha só como ela vai longe Beleza Não precisa nem saber arremessar o anzol Para pescar agora Isso, vai puxando, mas não muito rápido Vai puxando bem devagar Para atrair o peixe para a sua isca Será que eu já fisguei algum? Não, não fisgou nada dessa vez Beleza, tenta arremessar mais uma vez Fogo! Que belo arremesso, cara Quase acertou um passarinho voando Vai, começa a puxar bem devagar Olha, vai, vai Acho que você fisgou um peixe Caramba, eu fisguei alguma coisa Você fisgou Vai puxando devagar Cuidado para não perder o peixe Esse é um dos grandes Eu estou sentindo que é um peixão Nossa, a gente vai jantar bem hoje, né? Isso, isso, vai trazendo Vai trazendo, vai trazendo Ué, o que é isso, cara? Ué, parece que é uma garrafa Nossa, é uma garrafa Que droga, o que uma garrafa está fazendo no lago, hein? Isso acontece, você pescou uma garrafa Não um peixe Espera aí, o que tem aí dentro? Espera um minuto Eu acho que é uma mensagem, cara Olha isso Você pescou uma garrafa com uma mensagem dentro Tá bom, vou abrir, calma O que é isso? Ah, sei lá o que era isso, uma rolha Vai, abre a mão aí para pegar a mensagem Olha isso Pegou Uau, o que é isso? Olha só que legal Vai, abre aí Falei, é uma mensagem É mesmo Cozinhando com madeira Um cachorro com tempero Quebra-cabeça do dinossauro Ah, peraí, peraí, peraí Acho que você não leu direito Eu acho que era para ler assim Cozinhando com madeira Um cachorro com tempero Quebra-cabeça do dinossauro Ah, é isso aí Mas também parece aquela música Que está todo mundo cantando Não sei o que é sauro Quando você está trabalhando E precisa de encanto Dinossauro Não, não, não Acho que não é essa música Ei, eu acho que eu sei o que é isso O que é? Isso é uma pista De uma charada Alguma coisa com dinossauro Tá, vamos tentar decifrar Cozinhando com madeira Tipo fogo? É, pode ser Ah, quando você cozinha com madeira A comida fica em cima do fogo Você cozinha Sobre o fogo Um cachorro com tempero? Ué, mas por que um cachorro? Mas a gente nem tem cachorro Ah, não, não, não Cachorro quente Quando a gente acampa A gente faz salsicha direto no fogo Não é mesmo? Tá bom, mas onde? Onde fica esse fogo? Numa fogueira Exato, fogueira de acampamento Rápido, vamos para a fogueira Vamos para nós O que é isso? Nossa, um espinossauro É Rápido Vamos antes do espinossauro pegar a gente Ok, guarda florestal, LB Cadê a nossa fogueira? Eu não sei Fica de olho aberto Porque é capaz da gente Encontrar um dinossauro por aí Eu estou preparado O que foi isso? Caramba, meu dardo não funcionou Pronto, já arrumei Caramba Ah, não Você tirou o dardo você mesmo? Calma, cara Você está bem? Estou bem Tá, você só precisa respirar um pouco Olha lá Essa é a nossa fogueira É Tá ok, vamos lá Dá uma olhada em volta Tá Cadê? Vê se você encontra algum bilhete por aí Ah, beleza Deixa eu te falar Sabe esse pavio? Se a gente for fazer comida mais tarde É bom a gente acender o fogo agora Uhum Prontinho Ainda bem que você trouxe meu acendedor Pera aí Deixa só acender o pavio Isso, vamos lá Está acendendo Ué, pera aí Não, não é o pavio Para, para Isso é uma pista Nossa, aí mesmo Nossa, sopra, sopra, sopra Tira daí Ai, está quente demais Pegou? Ainda bem Deixa eu guardar o acendedor Porque eu quase fiz uma besteira E precisa usar vapor Quebra a cabeça do dinossauro Pera aí, vamos tentar ler de novo, beleza? Vamos entrar no ritmo aqui Quando você está com calor E precisa usar vapor Quebra a cabeça do dinossauro Para que fazer umas pistas tão difíceis assim, hein? Quando você está com calor Tipo quando está muito sol Eu fico Ufa, nossa O dia está muito quente hoje, não está? Beleza Tá E precisa usar vapor Hum, vapor pode ser algum tipo de spray, né? Será que é? Ah, quando você está com calor E quer se refrescar, certo? Como que você se refresca com o spray? Com uma mangueira d'água Ah, isso aí Vamos pegar a pista E vamos para a mangueira d'água Beleza, vamos lá Deixa o dardo o tranquilizador preparado Vamos rápido Tá bom, calma O efeito tranquilizador ainda não passou? Não, ainda não Ainda não estou sentindo muito a perna Não está sentindo, é? Sua perna ainda está dormindo? É E aí, está vendo algum dinossauro por aqui? Eu não estou vendo nada Tá bom, cara Cadê a mangueira? Ah, olha a mangueira ali Beleza Pronto Vamos ver o esguicho dela Pronto Deixa eu dar uma olhada Ufa, peraí, cara Nossa, você me encharcou todo Ah, não Fui mal, guarda florestal, Aaron Nossa, você vê se eu estou em cheio Bem no meio do peito É mesmo, eu acertei bem no seu peito Dá uma olhada, peito, braço Estou todo encharcado agora Ah, mas olha o que eu achei aqui Ufa, nossa Dá só uma olhada nisso Nossa, eu acho que essa é a próxima pista É Beleza Quando correr é a opção Seu papel vira carvão Quebra a cabeça Do dinossauro Peraí, vamos ler direito Tá Quando correr é a opção Seu papel vira carvão Quebra a cabeça Do dinossauro Beleza As pistas estão ficando cada vez mais difíceis Quando correr é a opção Peraí Você tem que correr quando você está com pressa Ou fugindo de um tiranossauro É, o tiranossauro eu entendo Mas o seu papel vira carvão O que? Seu papel Peraí, peraí, peraí um pouquinho Ele vira carvão Ah, tá, tá, tá Você corre Vai até o banheiro Entendeu? E daí o papel seria o papel higiênico Ele vira carvão no nosso novo incinerador Que queima todo o lixo no nosso banheiro Tá entendendo? O que? Eu nunca vi esse negócio É, é um equipamento novo que eu comprei aqui pro parque Então vamos lá pro banheiro, olha lá dentro Vamos lá Beleza, vamos lá Pronto, é isso aí O vaso com incinerador Tá vendo agora? É novinho Então esse negócio queima tudo o que a gente faz no banheiro? Isso, isso, exatamente Transforma tudo em carvão Tá legal? Agora, cadê a pista? Cadê a nossa pista? Tá vendo? Tá aqui Ah, eu não vi nada Será que tá aqui dentro? Não, não tô vendo pista nenhuma Oh, olha a pista lá Achou! É essa aqui a pista Pega, pega ela Aí, peraí, não tem nada escrito Ah é, tem que desprender Pega da tampa do vaso Isso, isso aí Não quero rasgar Isso mesmo, assim Peraí, peraí, calma, calma O que que é isso? Parece um desenho, né? Um desenho? Ah, peraí O que? O que tem na pista? Mas as outras não tinham um desenho É? Pior que tem mesmo, olha Todas elas têm Então, peraí Esse é o quebra-cabeça? Oh, é isso aí, o quebra-cabeça Cada pista é uma peça Rápido, bora montar num laboratório Vamos lá, guarda florestal LB Tá com todas as pistas? Tô Beleza, bora juntar as peças Essa vai aqui Ok, a próxima Essa encaixa aqui Não Como é que é? Então, essa deve ir aqui Eu não acho que seja assim Guarda florestal LB Vamos tentar de outro jeito Então, essa deve ir aqui Eu ainda acho que não tá certo, sabe? Tenta mais uma vez Tô achando que... Tem a cabeça? Espera, calma E aí o corpo encaixa aqui Isso aí, peraí Eu não acho que tá certo ainda Isso aqui é uma cauda, olha Cadê a cauda? Aí eu acho que encaixa aqui Peraí, calma Ah, tá Isso! Conseguimos Mas que desenho é esse? É um Triceratops Um Triceratops? Claro, e ele está perfeito Tá ok, mas é só isso? Acabaram as pistas? Qual que é o objetivo do quebra-cabeça? Só montar o Triceratops? Qual a finalidade? Ah, eu já sei O que foi? Deve estar no boneco dele Deixa eu ver se tem uma pista aqui Não, eu não acho que é isso não Olha, se não estiver no desenho E se não estiver no boneco Só existe mais um Triceratops aqui O que a gente tem no parque Vamos atrás dele agora, LB Ah, vamos lá Talvez ele tenha a próxima pista Vamos lá Ok, guarda florestal LB Estamos nos aproximando do curral dele Fica de olhos abertos, tá? Tá legal Beleza, certo Talvez não seja preciso o tranquilizante Já que o Triceratops é herbívoro Mas mesmo assim, às vezes me dão medo quando tão bravo, sabe? Medo mesmo É Ele é bem rancoroso, né? Muito medo Então fica de olho no Triceratops Cadê você? A gente está preparado Vamos Olha ali! Olha ele! Caramba! Ah, é só uma placa É mesmo, LB Não é o Triceratops de verdade Peraí! O que é aquilo? Olha, tem alguma coisa pendurada lá O que é? Vamos ver? Na placa do Triceratops tem uma sacola, olha Olha, deixa eu tirá-la daqui Opa, é uma sacola pesada Ah, tem um bilhete colado atrás Não é mesmo Parabéns por concluir o quebra-cabeça Esse é o seu prêmio É, ganhamos o prêmio Uau, é Nós solucionamos Nossa, você escutou isso? O que será isso? É assustador Rápido, corre para o quegesauro para abrir nosso prêmio, vai Pronto, pronto, pronto Já chegamos E conseguimos chegar com a sacola do prêmio inteira Vamos ver o que tem dentro Acho que a gente está salvo daquele barulho Uau Tem mais um prêmio aqui Nossa, olha só Uau Que legal São monster trucks de dinossauros Parece que é bem divertido É Acho que dá até para fazer uma corrida aqui na varanda Que tal? Ah, vamos lá Vamos testar? Então, quais são os seus dinossauros? Eu tenho o Carnotauro, o Spinosauro e o Tiranossauro Beleza, eu tenho um Pterarodonte, eu acho que é Daí eu tenho um Dilophosaurus e um Triceratops É isso aí Vamos apostar corrida com eles? Quero Tá, bora dar corda, beleza, vamos lá Pode dar corda até o final Beleza, vou contar até três Um, dois, três, vai Essa você ganhou, cara Tá legal, essa eu vou ganhar Vai ser a melhor de três, tá bom? Vai Ah, beleza, eu ganhei Tá empatado agora, vamos lá Vamos de novo Vai, Triceratops, é a sua vez, você consegue Três, dois, um Prepara, vai Oh, eu ganhei Não, eu ganhei Boa Certo, LB Vamos ver o que mais tem aqui Vamos Beleza, vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver Peraí Pera, pera, pera Vamos abrir no laboratório, tá bom? É verdade Então vamos lá Bora lá Beleza, guarda florestal LB Tá pronto pra abrir o pacote surpresa? Tô Tá bom, vamos lá Beleza, vamos revelar em três, dois, um Ah, nossa Olha só Ah, que legal É uma cabeça de tiranossauro rex e um dinossauro voador pra montar Ah, que demais É, eu tô achando que é pra montar tipo um origami Qual que você quer montar? Hum, acho que eu vou querer montar o pterodáctil E eu faço o tiranossauro Depois a gente compara pra ver quem montou melhor Fechou Que tal? Vamos começar? Beleza, guarda florestal LB Os nossos dinossauros de dobradura finalmente estão prontos É Fala, o que você montou? Parece um pteranodonte, né? Ah, e ele até bate as asas Oh, que legal Então ele voa Dá uma voltinha pra gente ver todos os lados dele Isso Parece que a cabeça dele já tá até em posição de ataque, né? Ai, que medo Sabe o que você pode fazer? Amarrar um barbante e pendurar ele no teto Olha, esse aqui é o meu É o terrível tiranossauro rex Olha esses dentes Olha que afiados Tem até uma língua vermelha Que legal Beleza, esse teu suporte pra colar A gente pode colocar em alguma parede Pra todo mundo ver lá em casa Que tal? Não é legal? É Beleza, vamos levar pra casa Pro que gessauro antigo E colocar na parede Vamos lá Eu não sei dizer qual ficou melhor E você? O meu eu acho Eu acho que foi em parte Porque ele pode bater as asas Tá bom, então bate as asas Até o que gessauro antigo Vamos lá Oi, meus amigos Oi É hora da Dino Escola Prontos pra aprenderem mais sobre os dinos? Prontos? Claro Beleza Mas dá pra pesquisar no Google também É, mas e se ficar sem internet? Temos que estar preparados E também Não dá tempo de pesquisar nada Com o T-Rex prestes a te devorar Muito bem Eu espero que tenham estudado bem o guia Porque é hora das perguntas Eba É hora de dizer Que dinossauro é esse? É o anquilossauro E? Que dinossauro é esse? É o alossauro Qual dos dois é carnívoro? O alossauro Puxa vida Que guarda florestal é um bobassauro? O quê? Eu esqueci de verificar a cerca hoje É melhor a gente ir lá Dar uma olhadinha Pra ver se tá funcionando Senão não vai sobrar Nenhum dinossauro Pra contar a história Vamos nessa Guardas florestais Vamos lá Minha bermuda tá cheia de areia Essa cerca é tão Tão complicada É tão chatinho Conferir ela todo santo dia Beleza Contem até três guardas Um Dois Três É Mas que tipo de fazenda é essa? É o que eu vou descobrir agora Oi gente Oi, tudo bem? Tudo bem Eu sou a Olivia Eu moro numa fazenda aqui perto Me fala Que tipo de animais vocês têm aqui? Eu posso ver eles? Muito prazer, Olivia Sou o guarda florestal Darren S E a guarda florestal Naomi E o guarda florestal Asher Nós cuidamos desse parque Mas não podemos mostrar os animais Pro público, infelizmente É pela sua segurança Mas eu amo os animais Principalmente aqueles fofinhos que dá pra pegar Ah, e eu adoraria ver os animais que vocês têm Ah, vai por mim Não temos nenhum animal fofinho desse jeito E com certeza não dá pra pegar eles É, não tem nada disso aqui Mas foi um prazer te conhecer Boa sorte com a sua fazenda E temos que voltar ao treinamento Tchau Tchau Ela é meio estranha É verdade Eles pensam que me engano, não é mesmo? O que eles não sabem É que eu sou a maga dos bloqueios Eu consigo quebrar qualquer bloqueio com um tablet ou celular Erro Deixa eu ver Isso Cerca fora Maga Tento Beleza Vocês estão prontos pra aprenderem mais sobre os dinos? Prontos Qual desses dinossauros é um herbívoro? O guarda florestal LB O guarda florestal LB? Achei que ele ia curtir uma carninha Não Não, o LB tá me ligando Oi LB, o que que foi? Eu acabei de receber um alerta do Parque B Tem alguém na fazenda Como é possível ter um intruso na fazenda? Eu acabei de conferir as cercas As cercas caíram de novo Vai olhar os dinos Ah, não Eu vou cuidar das cercas Vocês dois vão agora ver se todos os dinossauros ainda estão aqui E eu espero que tenham estudado Porque não vão ter tempo de pesquisar nadinho Rápido Tchau LB Tá, vamos lá Vem Espera por mim Aqui, criaturinhas Tem que ter animais fofinhos aqui em algum lugar Talvez uns pôneis fofinhos Talvez uns pôneis fofinhos Ou uns cachorrinhos fofinhos Ou cordeirinhos fofinhos Filhotes de leão fofinhos? Aqui, filhotinhos Filhotinhos Eu trouxe petiscos de carne gostosos Só pra vocês É um presente Da Maga dos Bloqueios Mamãe Leão Ai meu Deus Beleza, todos os triceratops estavam lá Ah, é um plateossauro Espera Eu acho que esse é um brachiosauro É, tem razão É um brachiosauro Tem que ter... Três desse aí Vamos atrás deles, rápido É isso aí Nenhum dinossauro vai passar por aqui Foi o grito de uma humana? É uma intrusa Deve estar em abuso Eu tenho que ver se ela precisa de ajuda Desculpa, senhora leoa Por favor, por favor Não me machuca Um T-Rex? Ah não! O estegossauro tá indo direto pro setor oeste Nossa, foi lá que a cerca caiu Guarda Florestal Darren, tá me ouvindo? O estegossauro escapou E tá indo direto pro setor oeste Eu tenho que parar esse estegossauro Mas e a humana? Ah! Mas e o estegossauro? Guarda Florestal Darren, tá me ouvindo? Entendido, eu tô aqui Acontece que eu tive que sair do setor oeste por um tempinho O quê? O que é que é? A invasora tava gritando E eu acho que ela precisa de ajuda Entendido Eu vou pro setor oeste, então Você vai ajudar a invasora Tem certeza? Não vai conseguir chegar a tempo Ah, é claro que eu vou Combinado O Dino é tênis Por que você não usa eles o tempo inteiro aqui, hein? Acho que é uma boa ideia Guarda Florestal Darren, tá me ouvindo? Eu tô indo pra ir Eu te encontro no setor norte Eu acho que a invasora está por lá E você não passa Droga Droga Essa porra aí estragou de novo Ai não, o que que eu vou fazer? Eu tive uma ideia Vou fazer uma cerca de mentira Tchau Ai, eu amo esse tênis Ah, Olivia Olivia O Alossauro Tá sentindo o cheiro de petisco Alossauro Vai pegar o seu petisco Não deu certo Pera, não atira na Olivia A minha mira não é tão ruim assim Eu tenho clique clique Só funciona com os retos Não, você não estudou o seu guia dos dinossauros Funciona pra todos Ah não, ele tá vindo Tenta aí Alossauro Para Alossauro Vai embora Acorda, Olivia Peraí Onde é que eu tô? Aquilo Aquilo era um dinossauro? Você está sonhando Isso Você tá sonhando com um parque de dinossauros, sabia? Shhh Já deu Shhh Vem cá Eu vou te ajudar a descer dessa pedra Calma Olívia Tudo bem Ela só tava sonhando Mas o dinossauro parecia de verdade, sabia? É, às vezes temos uns sonhos que parecem bem reais Tem um botão aí atrás pra reativar a cerca, tá bom? Foi um prazer rever você, Olivia Ouviu? E da próxima vez, vê se não desativa nosso sistema Vacilou Tem alguma coisa estranha com essa fazenda E pode apostar, eu vou descobrir o que é Porque nada Nada mesmo passa batido pela Pela maga dos bloqueios Temos que melhorar nosso sistema de segurança A maga dos bloqueios? Que nome mais ridículo É, mas é bom cadastrar no banco de dados E também o guarda florestal Darren aqui Tem que estudar um pouco mais Clique-clique pra alossauros e raptors Que confusão Eu não quero você dentro do meu carro, não O que você quer aqui? Olha a língua dele Aqui, tô Ó, joguei pra você lá fora Não tem problema, Caí, você pode pegar lá Ai, 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 ai Que isso? Ai, pegou Que bonitinho Olha lá, pegou também Peraí, esse aqui não pegou Nossa, ele tá subindo na picape Nossa, cara, olha isso Esse parque é muito legal, né? É, mas por que a gente tá aqui? O cowboy expressivo tá sempre pegando uma peça na gente Eu tô cansado disso Acho que tá na hora da gente tomar o parque dele Que tal? É Beleza, eu achei que era melhor a gente ver como funciona um parque Antes de entrar numa aventura dessa Então eu decidi conferir esse parque pra ver como Como cuidar do nosso Beleza, então bora pegar a picape Oba, a gente tá entrando no parque Já viu algum animal por aí? Eu ainda não vi nenhum Não, ainda não vi nenhum Peraí, tô vendo alguns carros parados ali Você vê alguma coisa? É mesmo, tem vários animais ali Ele tá vindo Caramba, dá só uma olhada Nossa, que legal Que animal é esse? Oh, 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 oh Ele quer entrar no carro Ai, 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 ai Tá, toma, 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 toma Sai, sai pra lá Você não vai embora, né? Tá aqui, pode pegar Ai, eu não quero você dentro do meu carro, não O que você quer aqui? Ai, 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 olha a língua dele, cara O que é isso? Tô, tô, pega ela fora Eu dei pra você Tá bom, vem Ai, ele lambeu a lente Ai, que nojo Ele lambeu a câmera, cara Ai, que loucura Sai daqui, vai embora, vai A gente vai seguir a estrada Tá bom, a gente se vê Isso, isso, isso Tchau, tchau Ai, ai, olha só Ele tá enchendo o carro de baba, cara Olha ele aí Caramba, a gente tem que sair daqui Beleza? E aí, LB Descobriu que animal era aquele? O babão? Não, mas eu acho que era um hinhacoso Hinhacoso? Entendi Nossa, cara, foi emocionante, não foi? Peraí, que eu vou colocar meu boné pra trás Que bom que tá fazendo bastante sol aqui hoje, né? Caramba, olha as zebras, cara Olha as zebras Elas devem estar com fome, né? Comida! Nossa! Olha essas zebras Eu vou jogar, presta atenção Ah, elas preferem comer do chão, entendi Eu joguei um pouquinho no chão Olá, dona zebra Ela tá vindo pro carro, olha Tá vindo pro carro, olha Presta atenção Estica a mão pra dar comida pra ela Olha só, ela tá com fome Tem que colocar na boca dela, olha Ela tá pedindo Olha que duridinha Poxa, já errei três vezes Eu fiquei tudo fora Não tem problema, pode cair Ela pegou Beleza Tá bom, a gente tem que ir agora Ah, não, dona zebra Tchau, dona zebra A gente tem que ir, tá bom? Ah, ela quer mais ainda Não, ela ainda tá com fome Só mais um, LB Porque a gente tem que ir, tá bom? A gente se encontra na volta, pode ser? Oh, olha isso Ela derrubou, mas ela não desiste Olha o que ela tá fazendo Pronto, já deu Muito bem Tchau, dona zebra Tchau Puxa, olha só esse carinha parado bem no meio da estrada Ele tá vindo na nossa direção, hein? Nossa, que lindo Caramba, dá só uma olhada nele Vai dar comida pra ele? Beleza, assim mesmo Cuidado Eu acho que você tem que jogar comida no chão, LB O nome desse animal é Aldade Ele é da África LB, sabia que ele pode escalar rochas poucas horas depois de nascer? Nossa Isso é incrível Nossa Aldade 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 Tchau, senhora Aldade A gente vai continuar o passeio, tá bom? Beleza, tchau, rapaz Que a força esteja com você Ah, parece que o sol tá voltando Se o sol sair, eu acho que a gente vai conseguir ver as girafas ali embaixo Que legal Vai ser bem legal, não vai? Beleza, a gente tá na área das girafas agora Oh, tô vendo uma ali Oi, tô vendo uma bem ali Olha só É, que linda Tá vendo aquelas girafas comendo ali embaixo? Tô Nossa, dá uma olhada nessa grandona vindo na estrada, cara É maior que um dinossauro Olha, eu acho que se levar ela pro nosso parque, ela nem vai caber lá Caramba, tá vindo na nossa janela, cara Caramba É demais Ah, olha só Chegamos na metade do caminho Eu acho que eles devem ter alguns animais aqui pra passar a mão e aí Quer dar uma olhada? Beleza, então vamos lá Então, vamos ver a parte dos animais das crianças Tá bom Volta aqui, Cabrito Isso, basta assim Ah, não Ele tá fazendo cocô Olha Não dava pra esperar, hein? Tinha que ser na nossa frente E você escolheu As pedras? Como assim? Em vez de fazer na grama, ele fez as pedras E aí, Cabrito, qual é o seu nome? Beleza Tá vendo aquela tartarugona ali? Caramba, cara, ela é gigante Ela tá comendo grama Pois é, tá mesmo Ei, olha só isso É um... Não sei, parece um emur, sei lá, né? Nossa, ele fez um barulho Se eu vi... Cuidado Que barulho foi aquele? Tchau, Norm Eu vou chamar ele de Norm Ah, tá indo embora É, é um emur mesmo Olha só Ah, e aí, como vai? Tudo bem, senhor porco? Então você come alface e cenoura, né? Olha Esse é um animal fascinante e bastante inteligente Come o meu tênis Ah, olha aqui, olha Eles estão batendo as cabeças É Você viu a cabeçada que eles deram? É É Eles estão se lambendo agora Ei, guarda florestal LB Tá vendo esse pássaro aqui? Ele tá escondido Mas dá uma olhada no que eu vou fazer Olá Olá Escutou? Ele tá falando olá 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 Peraí, fala guarda florestal LB Guarda florestal LB Ah, não deu certo Então, essa é uma cacatua acorela O que ela tá fazendo? Ela fala com a gente Ela tá vindo pra perto, olha só Olha Olá Você sabe falar tiranossauro Rex? Olá Ah, não, é uma criança falando ali Eu pensei que fosse cacatua Olá Ih, escutei Ah Ok, LB, vamos lavar as mãos A gente pegou nos animais Eu não quero pegar nenhum germe Nem nada dos animais Beleza? Beleza 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 Então, guarda florestal LB Vamos voltar pra aquela Olha É uma pegada de dinossauro Nossa Caramba, cara Deixa eu ver Isso é de um Deixa eu ver direito Acrocanthosauro Que viveu de 70 a 100 milhões de anos Legal Que incrível Caramba A gente veio pra ver os animais E vimos a pegada de um dinossauro De um dinossauro de 100 milhões de anos Uma pegada de verdade E aí, tá pronto pra estrada? E ver o resto dos animais? Então vamos Opa, opa, opa Tem um carneiro vindo aqui Ele vai dar uma chifrada no carro Ah, desculpa Mas a gente já deu comida pro amigo de vocês Parece que eles estão sempre esperando comida É Eles falam Comida 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 A gente quer comida Ah, pronto Olha aí Ele tá pedindo Olha aí Joga, joga pra ele Ah, ele pegou Mandou bem Joga de novo Ah, aí Ah, não Ele tá subindo no carro Vai amassar toda a picape Tchau, pessoal Tchau Não vou atropelar ninguém Tchau Oh, olha só Que ponto É, então a gente tá na Na área de Isolamento dos guepardos Perigo Fique dentro do seu veículo Beleza A gente não vai sair do carro, tá bom? Porque os guepardos podem Nossa Aqui até parece um curral de velociraptos, não parece? Parece Oh, olha só um guepardo Tá vendo? Olha ele ali Nossa Tô vendo Tá vendo? Ele tá deitado ali na grama Ele tá tipo relaxando no sol Tipo, ah, vou tirar um cochilo aqui com a tia grama Guarda florestal LB Vê se você encontra outro guepardo Porque aquele ali tava meio entediado Deitado na grama, assim, relaxando e tal Então, olha lá Ah, não, é só uma pede Tem um ali Ah, olha o guepardo ali Ah, nossa Dá só uma olhada, cara Quantos guepardos tem ali? Um, dois, três Caramba Eles têm um rinoceronte branco do sul aqui Ah, que legal, cara Escuta, é um peru que tá chegando aqui do lado? Cadê? Olha lá, tá correndo Ah, tchau, senhor peru Corre, peru, corre E aí, senhor peru Glugluglugluglu Eu não tenho comida, mas pode encostar aqui Ah, guarda florestal LB Que animal é esse com chifres retos olhando pra gente? Tá parecendo um antílope da Arábia Vem cá, cara Vem aqui, rapaz É, vem aqui Ah, ele não vai vir, não Não, ele tá comendo o feno dele Olha só, ele tá andando no meio da estrada Ah, olha só Parece que é outro Um hadax, eu acho É Tem o chifre ondulado Ele tá vindo pra cá, olha só Comida Me dá comida Me dá comida Nossa, que incrível Pega aqui, rapaz Será que ele pega? Isso, ele pegou, olha Gostoso, né? Comida deliciosa, né, rapaz? Pera aí Que animal é esse aqui? Será que é um gnu? É Beleza Uau Ah, ele tá vindo perto do carro, olha Você quer comida? Parece que o gnu não tá afim de falar um oi pra gente Não Ele deve ter os motivos dele É Porque o rebanho dele tá todo lá longe LB, a gente já tá chegando na entrada Entrada e saída Eu acho que a gente já viu todos os animais Aqui tem uns... uns animais ali É Não sei onde colocaram os rinocerontes Será que eles estão ali? Será que são? Vamos ver de perto Dá uma olhada ali, guarda florestal LB É o rinoceronte Exatamente Eu acho que eles ficam longe porque deve ser perigoso ficar perto dos carros, né? Tipo... Ben, eu vou fazer um monte de furo aí nesse carro De longe ele parece um pouco um triceratops É, dá uma olhada naqueles chifres lá Eu não queria estar com ele naquele curral de mau humor Guarda florestal LB, acho que a gente chegou no fim do passeio, tá bom? Tô Eu queria ver os avestruzes, mas eu acho que eles devem estar escondidos por causa do calor É Eu achei que eles fossem colocar a cabeça pra dentro, mas a gente viu muito disso, né? Foi divertido, não foi? Eu acho que seria uma boa ideia a gente assumir o parque do cowboy desprezível Porque isso foi demais É Beleza, então vamos lá, né? Beleza, 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 beleza... Beleza, beleza...